Oi, tudo bom? Meu nome é Nath, eu estou aqui no Campos Baixos, achei muito legal o evento, superou até minhas expectativas, o pessoal vieram em peso, a galera, todo mundo acessando, show de bola e eu pretendo ficar todos os dias aqui, acampado e acompanhar esse evento até o final.